Que tipo de insight, conselho, boa prática é possível externar hoje depois desse amadurecimento que talvez para aqueles que estão passando pelo mesmo processo, aqueles que estão de alguma maneira sentindo as dores, não só do crescimento, mas as dores do ato de empreender mesmo, faria sentido ouvir? E aí eu pergunto, normalmente com essa predisposição, o que é que o Wilson de hoje falaria para o Wilson de lá de trás? Porque eu parto do princípio que esse mesmo conselho de um Wilson mais maduro faria talvez o Wilson lá atrás pensar em alguns pontos que naturalmente lá atrás ele não conseguiria pensar em função daquilo que ele vivenciou até aquele momento. E eu acho que é uma forma talvez didática de trazer esses pontos de uma maneira que a turma que nos ouve ela consiga assimilar e entender que talvez possa se utilizar dessa boa prática também e colocar isso no dia a dia deles. O que é que você diria para esse Wilson de lá de trás? É uma boa pergunta. Eu nunca parei para pensar nisso não, viu André? Mas, apesar de ser uma pergunta comum, mas eu nunca parei para pensar nisso não. Acho que uma coisa que eu diria era assim, o Wilson lá na frente as coisas vão acontecer. Então, assim, seja apaixonado, mas não seja passional. Seja apaixonado pelo que você faz, seja apaixonado pelo seu propósito, se alimente disso, se alimente do seu propósito, mas tenha paciência. Certo. E não seja apaixonado. Não coloque o carro na frente dos bois, não pense de forma emocional somente, use a razão, estude muito, leia muito, entenda muito como o mercado está acontecendo e veja sempre qual é a melhor forma de fazer aquilo que você já faz. E não só fazer a mesma coisa que você faz de forma melhor, mas fazer coisas melhores, buscar sempre qual é o próximo passo. A gente sempre ouve nessas coisas, nesses programas de empreendedorismo, que é crie o negócio que vai destruir o seu próprio negócio. Pense lá na frente como você pode ser derrotado e crie o seu principal concorrente. E isso nada mais é do que se você for apaixonado e você respirar todos os dias aquilo que você se propôs a fazer, mas tiver paciência, os momentos vão chegando. A gente ainda tem um caminho muito grande pela frente. A gente está muito feliz com a expansão, a gente está muito feliz com onde nós estamos chegando, com o reconhecimento do mercado. É muito legal quando você sai na rua e você encontra alunos novinhos, maiores, né? Tio, como é que você está? É muito legal. A gente tem outras pretensões também, a gente sabe onde a gente pode chegar, mas olhando para trás, a gente não pode deixar de reconhecer e agradecer por tudo que a gente conquistou, né? Pelo pessoal, que muitas vezes, André, veja, o Unimais, quando a gente começou a atender para matrículas de 2024, a gente tinha um projeto pedagógico. Perfeito. A gente não tinha prédio ainda, a gente não tinha, muitas vezes, nos primeiros pais que foram lá conversar com a gente, a gente não tinha nem a planta da arquitetura, o projeto arquitetônico. Mas a gente tinha um projeto pedagógico no qual a gente acreditava muito e a gente tinha certeza que ia funcionar. E os pais que estão com a gente são as pessoas que mais merecem o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. E eu acho que é essa paixão que fez a gente chegar nesse reconhecimento e que fez a gente chegar nessa possibilidade de expansão. Para a gente isso não tem preço. Era isso, eu diria, seja muito apaixonado pelo que você faz, busque cada vez ser melhor, mas tenha paciência. Não seja apassional, não meta os pés pelas mãos.